Esse cara é maluco. Não é certo, não. Qual foi a situação mais louca que você viveu lá na Moçomarouba? Meu irmão. Posso falar mesmo, Toru. Vixe, meu Deus do céu. Você tem certeza do que eu posso falar? Por mim, você pode falar o que você quiser. Vixe, cara. E agora? Será que eu digo? Eu não digo. Pois diga. Eu fiquei com uma bichinha na lavanderia da Moçomarouba. Ah, da hora. Qual foi essa história? Mas era essa de cavalona que tem lá, cara? É, ela é bem arrumadinha. Vixe pra lá. Não vou entrar em detalhes. Aí você gozou na hora que ela tocou em você ou não? Antes dela tocar. Na hora que ela desce pra calcinha, ela já tava subindo a currinha. Eu sou uma precoce, né? Sou acostumado muito nessas coisas. Entendi. Entendeu a situação? Entendi. Porra, mas tu também é muito jovem. Tu tem o quê? 21 anos. 21. 21. 21. Cara, pois é, tu tá numa fase crítica, assim, pra se fazer sucesso, que é a fase que tu... Que as pessoas geralmente dão uma pirada mesmo. Loucura, né? Então, acho que... Eu pirei na minha... Só que nessa época da minha vida, o mais juiz... Eu era mais doido. Porra! Ah, fui doido, viu, menino? Que que doido era você fazer? Loucura. Droga, sexo, rock and roll. Rock and roll não, lá é forró no Nordeste, né? Mas era louco, pô. Tu transava antes de ser famoso, não? Não. Tem pra quem mentir. Foi tirar a minha verdade com 18 anos. Eu também perdi com 18 anos. Quando ele foi com 18, lá no cabaré do Birinite, lá em Mossoró. Aí, puta, eu falei, não, como é que... É, puta, não, acompanha de luxo. Mas era de luxo? Não. Não era tanto de luxo assim, não. Era popular. Sabe, era mais acessível, né? É que na categoria do Uber. Tem o Uber Black, né? Tem o Pop, tem o Compartilhado, né? Aí, eu fui com um amigo meu, lá do Caicô. Aí, foi no Uber Compartilhado. Não, mas primeiro, ele foi primeiro, né? Aí, depois, voltou pra buscar. Aí, a gente foi, né? E toma esse... É a minha primeira vez, né? A gente fez uma cotinha, cada um deu 25. Como ela é vizinho, eu vou fazer por 100. Até eu ajudei pra os meninos. Tem que pagar. Alô, é porque eu não vou falar o nome do cara, cuja é minha era casada. Fica... Fica o que foi por 100, né? Aí, meu amigo foi primeiro. E toma etapa nessa quenga, morre essa nega gritando de lá pra cá. Aí, quando chegou a minha vez de lá pra cá, agora é minha vez, enchei meus peitos nervosos, que só o cara... É hoje que eu vou matar essa... Entendeu? A vontade que eu tinha de fazer amor. Sei como que é, cara. Primeira vez é aquela história, né? Tu é doido, irmão. Parecia que o tempo não passava. As coisas não andavam mais. Mas foi bom pra você? Porque a minha foi horrível. Não, foi, né? Foi, mais ou menos. Eu não sei se foi. Mas é porque, tipo assim, quando o cara tá sozinho com uma gata, né? Mas era uma gata? Não, não era tanta gata assim. Deixa de coisa, homem. É porque eu fico... Eu só fico fazendo eu lembrar do rosto dela. Aí eu fico rápido. Quando eu digo, uma gata, mas era uma gata. Nem tanto assim. Uma gata com sarna. Aí foi, né? Como o cara fica à vontade quando ele tem quatro paredes, né? Não tinha ninguém olhando. Porque, geralmente, quando o cabanet... Porque o Rafa fica com uma bichinha e uns meninos olhando, uns amigos, né? Aí é ruim. Iiii! Cossão! Iiii! Aí o cara fica constrangido, né? O cara pode ser o maior fudu. O cara pode ser o Mr. Kater, né? O Kid Begala. Mas o cara fica com vergonha. Mas o cabanetinho de quatro paredes eu faço loucura. Mordo. Olha. Morro da bichinha. Faço um cabanet grande. Sou, entendeu? Sou... Cadê? Onde é que tu morre? Esse aqui é o Quebra-Noses. Caralho! É, entendeu? Entendi! Atenção. É porque, sabe? Eu perdi esses dentes aqui de baixo porque eu só tenho o dente estragado, né? O resto era tudo pôr. Peraí, cara. Esses cachorrados aí. É uma história de vida contemporânea. Sim, a foto não é um negócio do assunto da rapariga. Aí chegamos lá e ela falou que, mozinho, me pegue de quatro. Aí eu fiquei de quatro. Fiquei de quatro. Eu não sabia que era melhor que ficar, né? Caralho! Você não... Foi uma mocha vergonha grande da minha vida. Mas ela foi bem paciente comigo, né? Obrigado por ser paciente comigo. Sorte que ela não meteu o dedo no teu cu, mano. É, ainda bem que entendeu que não teve essa situação, né? Como ela ficou, eu já era vixo de tudo, né? Tá certo. Ainda sou. De menos, né? De tudo não, né? De tudo mais ou menos, né? Da frente eu não sou mais. Mas de trás tá intacto ainda. Só sai. Tá jovem ainda. Tá jovem ainda. Mas daqui uns dias, se Deus quiser, dependendo do Pix, dependendo do Pix, a gente organiza, né? Aí de repente, essa bichinha foi cremosinha. Não vai e vem, né? Me xingue. Não tem experiência no xingamento, né? Desnutrida. Analfabeta. Desempregado. Me embata, cremosinha. Como é que eu bato? Pelo amor de Deus, eu sou mago aqui, eu tenho uns 10 quilômetros lá. Entendeu? Então é melhor e mais fácil você me bater, meu amor. Fica à vontade, aí você quiser fazer isso. Mas graças a Deus, eu gostei gostoso. Foi bastante bom. Gozou foi bom, né? Foi bom, né? Independente. Eu sou um cara que eu não durmo sem gozar, mesmo que seja, né? Eu não durmo sem fazer os exercícios. Uma poitinha diária, né? Você tem, né? Tá certo, pô. É saudável, dizem. Preve no câncer de próstata. É. É, você usa, né? Tipo, dizem que se você não usa uma parada, ela estraga. Não entendeu? É, hein? Então você tem que manter o negócio ali. Quando você deixa o carro muito cojado, não tem que botar a ligar pra ele esquentar, né? É. Não é? Vai que entope o escapamento. Vai. Tô dito, né? Tem que dar uma esquentada. Pra desentupir o escapamento. Exatamente. É, aulas de sexologia. Aqui. Sexologia. Com cremosinho. Ao vivo. Vamos pra cima, vamos pra frente aí.